Toma minha caneta pra cá. Então é isso, Eduardo. Tamo no ar. Você que tá chegando agora, meu camarada e minha camarada, você tá no Buraco Cavernoso. E hoje o Buraco Cavernoso chiquerer, irmão. Meu nome é Márcio Bertone, eu sou estudante de Geografia aqui da FEBF, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, que é a UERJ, o campus da UERJ que tem aqui em Caxias, e hoje a gente tá entrevistando o meu amigo Eduardo Ribeiro. Meu amigo Eduardo Ribeiro. Vou botar o close-up dele aí pra vocês verem. Eduardo Ribeiro. Boa noite. Ah, moleque. Eduardo Ribeiro é poeta. Eduardo Ribeiro trabalha com internet há muitos anos, né, Eduardo? Desde 2000. Verdade. Eu te conheci e você já trabalhava com internet, tava começando alguma coisa assim. Tava começando, aprendi em 2000. É isso. Comecei a aprender em 2000. Começou a aprender em 2000. O que mais, Eduardo? Dá aí um pouco, conta um pouco da sua vida pra gente. Posso falar lá de trás, lá de 86? Pode. Por favor. Eu não vou falar antes disso porque é chato. Demora. Em 86, eu comecei a participar de um grupo de pacifistas na Praça do Pacificador. Eu olho pra aquela ou pra aquela? Ou pra aquelas outras três ali? Aquela ali tá em você agora, tá vendo? Ah, legal. Aqui você sabe qual é a câmera que tá no ar. Tá bom. Beleza. É aqui, por exemplo. Monitor legal. Ó, tem nós dois. Ah, show. Esse aqui é alta tecnologia. Essa é a Lúcia, gente, que vocês tão vendo aqui. Essa gatinha. Oi, Lúcia. Tá aqui ajudando a gente. Então, em 86, eu comecei a participar do grupo Utópicos, que era um grupo de pacifistas aqui em Duque de Caxias na extinta Praça do Pacificador. A gente reunia ali em torno aos chafariz, tinha umas árvores bacanas ali, a gente se reunia pra discutir processos que levassem a uma melhora na qualidade de vida, contribuir, e tentava contribuir de alguma forma com o processo cultural que nos rodeava. E daí a gente, o grupo pacifista, chegava a ter umas 40, 60 pessoas em cada reunião. Só que em cada reunião com 40 pessoas, tinham 10 grupos de 4 pessoas brigando, discutindo, quase saindo na porrada. Aí a gente percebeu que o grupo pacifista era mais cultural do que pacifista. E daí acabou se fundindo com o tempo no grupo Utópicos. Era o Utópicos Pacíficos, virou Utópicos. Só que ainda no Utópicos, em 86, é o Utópicos Pacíficos. A pretensão era montar um grupo pacifista. E era o ano, instituído o Ano Internacional da Paz, 86, pela Unesco. E aí a gente pegou essa deixa, esse gancho aí, e foi cair na aventura de criar um grupo pacifista. Só que a gente percebeu que a gente tinha que aprender muito pra trilhar nesse caminho aí. E a gente... O que é pacifista? Você tava na década de 80. É. Tipo, a ditadura tinha acabado de acabar. Isso, acabado de acabar. A ditadura ainda existia. Até hoje existe, de certa forma. No sentido mais prático, a ditadura ainda era atuante. Exato. E vocês com um grupo de pacíficos. Vocês quem? Quem tava nessa onda? Pô, é, isso é legal. É que tem muitos amigos, e aí eu vou falar aqui os que, de repente, eu estava mais próximo, eu que convivia além do grupo com esses camaradas, que era o Davi Macedo, um poeta, assim, um dos melhores poetas que eu conheço. Um artista... Tudo da galera da Baixada. Tudo da Baixada. Tudo da Baixada. Aqui, até então, só de Caxias, que era o Davi Macedo, que me convidou pro grupo, o Paulo Kamikaze, que era Paulinho, e o Paulinho, daí, depois virou Paulo Kamikaze, vou falar disso já, já. Então, o Paulinho já vinha costurando, construindo esse grupo com outros amigos e o Davi, que eu... O Paulinho Kamikaze já ouviu falar muito. Que eu conheci no Senac, quando fazia o curso de desenho de propaganda. Aí lá eu conheci... São os índios da década de 80. 86, é início de 86. Daí o Davi me convidou pra participar dessas reuniões e eu achei maravilhoso. eu tava saindo da... quebrando a casquinha do ovo, né? Com 17 anos, tava saindo do ovo ainda, com 17 anos. Eu morava em Belfort Roxo, Parque São José. Só que Caxias era minha amante, né? Eu morava lá, mas todo o meu amor era por Caxias. Caxias tem alguns amigos assim, o Mindu, grande amigo Mindu. Legal. É um cara... E a energia aqui era muito boa, né? O pessoal, a turma que eu tive a sorte de estar junto, de participar e ser convidado pra interagir com eles, só aprendi muito com essa turma, né? E aí tinha, entre outros, né? Pô, o Alexandre, o Xande, Xandó, Misael, Fábio, Patrícia, Márcia, outros companheiros aí. Eu tenho uma péssima memória pra nomes. Fisionomia, não, eu vou te ver daqui a 150 anos, vou lembrar de você, né? E a gente fez essa experiência, que foi muito legal. A gente fez várias festas, que a gente... Festa dos quilos e etc, né? Com doação de alimento não perecível. E começou a criar um processo de comunicação ali, que era um jornal. O pessoal começou a construir um jornal. Por um lado, um grupo. Eu comecei, por outro lado, a fazer uma revista de poesia. Arrulho. Que é Arrulho. E aí o nome veio por conta do grupo pacifista, né? Falei, pô, a voz do grupo. Pombo da paz. Pombo, Arrulho, voz dos pacifistas, Arrulho. E saiu o número 1 da Arrulho em outubro de 86. E, pô, tem aqui uma... Se eu mostrar, se eu ver se tá fácil aqui a capa, deixa eu ver. Opa, peraí, eu já te digo já onde você vai mostrar isso aí. Deixa eu só me achar aqui. Beleza. Calma aí, não. Tô aprendendo, hein? Tô aprendendo. Vou te dar uma câmera melhor, peraí, vou te dar uma câmera melhor. Ah, esse aqui é Arrulho número 1. Ah, maravilha. Arrulho número 1 que saiu em outubro... Não, então vamos voltar pra aquela câmera lá, que aquela câmera lá tava bem melhor. Outubro de 86. Levanta um pouquinho. Opa, agora eu peguei o macete, ó. Arrulho número 1, outubro de 86. Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Nessa época o Paulo Kamikaze era Paulinho. Era o Paulinho, maravilha. Ficou ótimo o retrato aí, ó. Arrulho número 1, ó, ó. Ó, show. Ah, mulher. Cara, que legal tocar na Arrulho número 1, velho. Pô, isso é demais. Isso aqui é demais, velho. Ela é moleque de 17 anos. Caralho, porra. Caralho, primeira vez que eu pego na... Pô, tu vai pegar na número 2 aqui então também, ó. Caralho. A dor não veio. Porra, que honra. Que honra, Eduardo. Pô, legal. Tu trouxe a Arrulho número 1, cara. Pô, tu tinha que trazer ela. Pô, voz, fala, natureza, cena, chegar, agora, paz, música, vivo, você, arte, revista. Isso não era dadaísta, né? Isso na verdade era... Era, na verdade, os elementos... Exatamente. Desordenados. De uma cara dadaísta. Ele, vamos dizer que é um... O que a gente pode dizer que é dadaísmo? É só o caos ou não? Não, não, não. Porque ele tem uma organização mínima ali. É mínima entre... Por quê? Você não tem que se preocupar tanto com essa organização. Por isso, mínima. Mas o grande lance, assim, vamos dizer assim, um beabá. Não existe isso. Mas vamos dizer que... O que que seria fazer um poema dadaísta? Você pega vários recortezinhos de palavras, joga numa sacola, chacoalha e vai tirando inconscienciosamente. Isso é o caos no sentido de que isso é... E vai reorganizando o caos. Não, mas assim, o que que eu... Por exemplo, você botou ali várias coisas pré-determinadas. Isso tinha a ver com o que a gente fazia. O dadaísmo não tem uma... É quase que randômico, quer dizer, não tem... É, deveria. Nesse caso, na minha montagem, não foi um poema dadaísta. Eu não fiz um poema dadaísta. A preocupação era fazer a capa. Ele pode ser um poema dadaísta pra você, pra outras pessoas, quando tiverem acesso aí. Mesmo que tenha uma continuidade, porque eu penso muito na descontinuidade, quando eu penso em dadaísmo. Eu penso na não intenção, mas aí... Isso. Nesse caso aqui era um registro. Era o Tópicos Pacíficos, o nome do grupo, pra deixar claro que fazia parte daquele grupo. Foi toda feita a mão artesanal, a mão livre, sem compasso, esquadra. Aliás, tem duas linhas aqui, feitas com compasso. Tem até a marquinha do furinho da ponta seca do compasso. Legal. E as letrinhas, que não era nem letra 7. Era recortado mesmo de revistinhas e a gente colava e fazia. E depois a coisa evoluiu, né? Porque aí, essa primeira foi feita assim, meio... Tipo, número... Uma experiência, edição laboratório. Da segunda em diante, a gente teve um conselho editorial mais presente, participação de outros amigos do grupo. Na arte final, a gente fez fotolito, imprimiu uma capa em offset, né? Não, não foi offset ainda, era xerox. Mas já fazia dentro do processo de pré-impressão pro offset. Já com fotolito, arte final, bacaninha, né? Isso até, eu acho que o número 7... Até o número 7. Do 8 em diante, já rodou a impressão em offset. Por favor, aí chegou a moça ali, né? Pô, cara, chegou a moça trazendo um presente pra gente. Isso é uma beleza. É, você sabe que tem um quadro, né? No nosso... Tem um quadro no nosso programa. A gente tem um quadro muito famoso, aliás, porque o nosso programa é muito famoso. Então, se a gente é muito famoso, a gente tem que ter um quadro muito famoso, né? Isso é bom. E a gente tem um quadro chamado Entrevistado Busca Cerveja. Ah, que legal. É, e olha só que legal. Você pegou pra você, cara. Você é o entrevistado, tu vai ter que buscar uma cerveja pra gente, meu camarada. Vai lá, pode ir lá. Vou esperar você trazer essa cerveja, meu camarada. É, sonoplastia. É, quero ver se tu vai chegar com essa cerveja mesmo. Quero ver se tu é bom mesmo. Então, galera, vocês estão aqui vendo o Buraco Cavernoso, né? Pra você que não sabe ainda, chegou agora, entrou na internet agora. Esse aqui é o Buraco Cavernoso, um programa de entrevista. A gente tá transmitindo aqui da FEBF, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, que é um campus da UERGEM, Duque de Caxias, né? Esse aqui é o Buraco Cavernoso, meu nome é Márcio Bertone, e a gente tá entrevistando hoje o Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro, poeta, ativista social, malucão de plantão, doidão, parceiro nosso de plantão. E aí a gente tá agora no quadro entrevistado do Busca Cerveja. O Eduardo tá chegando agora aí. Eduardo tá trazendo aí a cerveja. É isso aí. Tapa o rótulo aqui, né? É, tapa nada, meu irmão. Tapa o rótulo aqui, ó. Toma a Uber da Antártica nessa porra, né? É, Shirley, acho que você pode guardar, tem uma geladeirinha ali, ó. Tá vendo aquela portinha ali? Ah, legal. Deixa eu te dar um... É isso. Aqui, ó. Deu pra comprar três. Pô, deu pra comprar três cervejas. Deu pra três cervejas. Não, bebe você essa daí, Shirley. É, bebe aí. Não quer não? Então a gente bebe. A gente bebe daqui a pouco. Aquela portinha, essa porta aqui, tá vendo? Essa segunda porta aqui. Amarrão? É, amarrão. Beige, bege. Ali tem uma geladeira. Só chegar e pedir licença ali e botar ali a geladeira ali. É, nessa geladeira. Congelador, se tiver, né? Obrigado, Shirley. Nossa, cara. Eu tô com a garganta ardendo, mas que se foda. Nossa, cara. Maravilha. Puta que pariu. Tudo que eu precisava. Tem que fazer a canequinha do Márcio Bertone, né? Porra, imagina. Que onda. Não, mas olha, rapaz. Eu vou te falar uma coisa. Hoje um colega me fez uma pergunta meio capciosa, cara. É, meio capciosa? Não. Eu achei boa a pergunta dele, na verdade. Ele perguntou pra mim assim. Ô, Bertone, vem cá. Você quer... Você quer fazer o quê com esse programa aí, cara? Você quer... Você quer imitar? Você quer ser uma Globo? Você quer fazer o quê com esse negócio aí? Aí eu falei, cara, eu... Capciosa. Capciosa. Sem vergonha. Cachorro. Aí eu falei assim, bicho, porra, cara, eu não quero imitar, eu não quero ser uma Rede Globo, não, cara. Eu quero construir algo diferente. Já construiu. Não é diferente, eu quero construir algo. Porque esse negócio de ser diferente por ser diferente, aliás, tá cada vez mais difícil de ser diferente. É. Você tem que ser diferente, tem que andar pelado na rua, plantar bananeira. É. É. Porque é difícil cada vez mais ser diferente. Você falou de dadaísmo. Olha como é antigo o dadaísmo. Pós-moderno, concretismo. Imagina como é que você vai ser original hoje. Imagina, hoje é difícil você inventar essa novidade aí. Você vai inventar alguma coisa. Obviamente que as invenções acontecem. Elas surgem, né? É, acontecem os inventismos, né? As genialidades acontecem, mas... Você acaba misturando, na verdade, você vai vendo diversas coisas muito... e você acaba definindo um objeto de arte de diversas maneiras diferentes e vai se baseando aqui num conceito e outro e daqui a pouco tá um fudefude cassarolê, né? Ah, fudefude, caralho. Isso é um bom sentido, é claro. Vou proibir a cerveja, cara. Fudefude cassarolê, tudo bem. Eduardo, você trabalha com internet há 10 anos, né? Mais de 10 anos. Isso. Mais de 10 anos. Há 11... O que que mudou? É uma pergunta mais óbvia, né? Como é que era naquela época o que mudou? É a pergunta que não quer calar, velho. Puxa vida, em que sentido que você fala? Como é que era? Porque assim, a internet tá em constante modificação. A internet não é a mesma que ela era há 10 anos atrás. Ela não é a mesma que ela era ontem, na verdade. É, mas eu não percebo tanta diferença, porque quando eu comecei, tinha o ICQ e tinha o MSN. Não tinha tantas mídias sociais, como Orkut, Facebook, entre outras. E isso é legal pra caramba. Isso fortaleceu bastante os processos culturais e artísticos, a divulgação das ações culturais e artísticas de regiões, como a Baixada Fluminense e do mundo todo. Agora, a grande diferença é que a gente usava uma internet discada, que aí tem que fazer propaganda... Tem que fazer, que foi o IG que chegou com internet grátis. Pode ver. E a gente achava que IG era isso e internet grátis, mas não era. Era, acho que é internet group. E a internet, pô, todo mundo tinha acesso, bastava ter um telefone, só que tinha o problema da conta telefônica, então você tinha que esperar da meia-noite pra conectar, pra ficar de graça até 6 ou 7 da manhã, igual eu fiquei muito à madrugada. E pra mim o que mudou foi isso. Hoje você faz um download mais rápido, envia um arquivo mais rápido, a velocidade. Em 2000 não tinha o Facebook. Na realidade não tinha nem o Orkut. Tinha o ICQ e o MSN. E não é só, assim, não é só o que tinha e o que não quer mais. Não é só o que tinha e o que não quer mais, mas assim, é porque isso, a internet, eu acho que, não quero responder a tua pergunta, mas assim, como é que eu vejo? A internet em 2000, ela não tinha várias ferramentas e ela ainda não penetrava na sociedade como ela penetra hoje no bom sentido. E que tem que penetrar muito mais. Tem que penetrar muito mais, na verdade. A internet tem que penetrar mais. A internet tem que penetrar com mais força. Com mais força na sociedade. A gente pode dizer que a internet hoje, ela é fundamental, assim, pra sociedade? Pô, é como eletricidade. Podia se desligar essa internet agora, hein? Não pode. É como eletricidade, né? Não tem como você viver sem energia elétrica na cidade. Se a gente quiser ir morar no mato, tudo bem. A internet não vai fazer falta nenhuma. E aí, é claro, é ruptura geral. Mas, hoje, ela é tão necessária quanto é a saúde, educação, energia elétrica. É difícil viver sem eletricidade. Muito difícil. Corta a luz pra você ver, né? Muito difícil. Funciona. Você depende muito. Pô, hoje em dia, eu fico conectado na internet o tempo todo. Tem dias, assim, dois, três dias que eu fico sem desligar o computador. Fica direto. Eu vou dormir, acordo, ele tá ligado e, entre uma coisa e outra, eu vou usando o computador. Por exemplo, eu acordo, saio do quarto, passo na sala, aperto o botãozinho lá, vou pro banheiro, ponho o creme dental, venho com ele, dou o ok lá no login, volto pra lá, escovo o dente, aí vou, abro o navegador. Quer dizer, você tá conectado all the time, né, cara? Porque enquanto você faz outras coisas... Exatamente. Como se fossem dois eduardos ao mesmo tempo? Precisaria ter um eduardo virtual agora, um avatar. Mas você tem, será que você já não é isso, na verdade? É possível. Será que já não é um eduardo virtual quando o eduardo... Enquanto eu durmo pra eu ter outro respondendo. E canal estereofônico. Você tá operando em dois, olha só que dordeira, né? Dois corpos não ocupavam o mesmo espaço, cara. Hoje em dia, vários ocupam. Dois corpos não ocupavam o mesmo espaço, agora parece que estão querendo ocupar, né, cara? O que você fez? Tem dois eduardos. Isso. Tem o eduardo que tá escovando o dente e tem o eduardo que tá a ombos, baixando o fio. Eu acredito que é um só que tá fazendo isso, mas na verdade... São dois. Que doideira é isso, hein? É. Eu percebi isso. Aí um dia eu parei, caramba. Aí eu comecei a contar isso. Porque é pra ficar registrado pra mim mesmo, pra eu ter certeza que é um só. Pra eu não me confundir e acreditar que... É porque eu tenho dúvidas quanto a essa pergunta, a resposta dessa pergunta, se são um só ou se são dois. Porque realmente é um processo estereofônico, é? Eu tô trabalhando em L e R. Você tá em dois universos diferentes, cara. Exato. Porque eu acho que pode ser também que estejam caminhando pra ser um universo só, né? É um universo paralelo. Não, talvez eu esteja viajando no sentido de talvez possam universos paralelos, mas também podem ser o mesmo universo, na verdade. Com várias frequências. Com vários graus de conexão, com várias frequências, né? Né? Quer dizer, se de repente... É, esse pensamento é interessante. De repente a internet já tá tão presente na vida da gente, ela já é parte do universo presente. E se a gente ver, analisar a evolução desse processo tecnológico, é pra gente acreditar que daqui a pouco você não vai precisar do equipamento pra acessar a rede. Você vai ter um chipzinho, por enquanto o primeiro processo vai ser um chipzinho. A gente vai se conectar sem teclar. E depois nem o chipzinho. Que aí você ou vai descobrir que você já tem essa... Por onda de neural, porra. Por onda de neural pra poder conectar na internet. Exatamente. Você já tem essa capacidade, os transmissores vão se ajustar a isso, né? Os servidores e... Cara, imagina, tu se conectando na internet via rede neural, velho. Caralho, mano. É o que tudo indica, né? Que porrada. Os equipamentos eram gigantes. O computador ocupava um andar de um prédio, né? Agora vai num celularzinho. Tem um computador ali, né? O tablet só é grande por causa da tela que tem que ser grande. Sim. A tela tem que ser 10. Não vai comprar tablet de 7 polegadas. Mas, ô Edu, e... Perdi meu programa. Ah, não. Pera aí. Achei. Opa, é que é muita coisa, rapaz. É muito botão pra apertar, cara. É. Porra, caralho. Edu, 10 anos atrás, Caxias, você mexendo com internet. Isso. São duas perguntas em uma. Certo. Um, você acha que tinha diferença de trabalhar com internet em Caxias e no centro, né? E dois, se existia diferença, qual era essa diferença? Tem diferença ainda. Tem diferença no acesso, principalmente, porque a internet de um mega aqui nunca foi um mega, não é um mega. Aliás, só chega de um mega, quando chega. Quando chega, né? Ele vende como um mega, mas não te entrega um mega e você paga por um mega. Se for ver. Aliás, você paga por 10 mega, 20 mega, se considerava o preço e o que você recebe. Agora, a diferença na mentalidade, eu acredito que seja esse o grande lance. Por exemplo, nas minhas experiências de negócios com internet na região, eu sempre tive, em 2002, por exemplo, quando... Quando a gente conheceu, né? Quando eu comecei a fazer mesmo... A gente conheceu mais ou menos nessa época, né? A gente conheceu em 2002, em 2002, né? Eu entrei no PT em 2001. E aí foi a época que eu comecei a conhecer a galera, né? Eu entrei no PT há menos tempo. Você, o Herculano, na época. Eu era vivo na época. Ah, legal. Ah, Herculano. Herculano, tu tá onde, Herculano? Tu tá vivo. A gente sabe que tu tá vivo, seu filhado da mãe. Ele tá no... Ah, tomo de olho em você, Herculano. Aquele grupo de teatro ali no... Ali no... Na Lapa, é o... Pass... Não... Tá na rua. Tá na rua. Tá na rua, tá na rua. Tá na rua, é. Tá lá, trabalhando com a galera lá. Que doideira, mano. Tomara que ele esteja nos assistindo. Pô, seria um prazer, hein? E... Deixa eu fazer um plano aqui da FEBF. Enquanto você vai fazendo essa... Eu posso ir falando. É muito bacana, né? É muito legal, né, cara? A porra da câmera é tipo controle remoto. Isso é maravilhoso. Ah, é uma putaria isso, cara. É. Pô, menino de bocada. Minha mãe fica enchendo o saco. Você fala muito palavrão. É o porra, mãe. Não deixa o saco. Meu filho, você fala muito palavrão. É o porra, mãe. Não deixa o saco. Muito figura, cara. Olha só que doideira, Eduardo. Isso daqui, cara... Ah, eu queria agradecer, né? Aproveitar. O microfone tá meio ruim aqui. Minha camisa não tá ajudando muito. Eu queria aproveitar e agradecer, cara. Era o Henrique Sobreira, né? Que ele é o coordenador ali da... Eu quero agradecer ao Henrique Sobreira. Ele é o coordenador ali da... É... Da IPTV, Caxinalá, né? Do... Do laboratório... Do estúdio de... Eu não sei bem quais são as nomenclaturas. Desculpa, Henrique. Mas ele é o responsável pela IPTV aqui na FBF, né? Assim... E ele trabalha em conjunto no audiovisual com a Alita, né? Então eu queria agradecer ao professor Henrique Sobreira e à professora Alita por ter cedido a câmera, a maneira que a gente tá podendo usar aqui, né, cara? Pela boa vontade. E ceder o microfone. E também pelo todo conhecimento que, pô... É um aporte, né, cara? É uma pesquisa onde todo mundo colabora. E o buraco cavernoso, que já existe desde 2009, né? Que é a analagem ali de casa. É. E aí agora que a gente tá fazendo aqui o... A gente tá fazendo geografia na FBF, por que não utilizar a ferramenta da... 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 Da faculdade. Então agradecer, rapaziada aí. Valeu. Arrasaram. Muito legal. Então você tava falando se é que tem diferença nessa porra aí, que diferença é essa? Tem e não é só nesse sentido de serviços pra internet. Qualquer tipo de serviço que você faz, a aceitação é diferente no Rio e na Baixada Fluminense. É cultural isso. Tem empresário que não entende, acredita que o serviço bom vem do Rio. Quer dizer, é a mentalidade. É a mentalidade. É cultural mesmo. É antropológico. Se você, por exemplo, eu faço, além de trabalhar com internet, a gente também faz assessoria de imprensa. E no início a gente falou em ter um endereço no Rio pra facilitar a aceitação, né? Pra melhorar a aceitação por conta desse preconceito. E acabou que não. A gente preferiu manter, a gente tem uma empresa, a Esteio Editora, né? Aqui em Caxias, e preferiu manter esse endereço também nas propostas e tal. A gente, em alguns casos, a gente percebe assim, um, ah, vocês são de Caxias, né? Você percebe uma coisa assim diferente, parece que o cara, ih, é lá de Caxias, né? Cara, isso é muito doido. Olha, Eduardo, isso é muito doido, cara. E o cara que mora aqui, o empresário daqui também faz isso. Às vezes ele contrata lá do Rio, e aí tu pega material do Rio que chega pra você divulgar aqui em Caxias e tu olha, o que é isso? O cara não sabe escrever, ou ele não é jornalista, não conhece o formato. É de Caxias, é de Caxias. Então, qualidade não tem nenhuma relação com geografia ou outra forma aí de essas formas. Sabe uma coisa que é muito doido, cara? É que o mais doido é que o contrário disso que você tá falando também acontece. É o seguinte, uma vez eu tava num bloco de carnaval e aí deu um mole na mulher lá e tal. E a mulher, aí a gente já tava lá naquela coisa, carnaval, né? Ela, você é de onde e tal, não sei o que. Não, aí eu dei um de malandro, eu falei assim, não, que eu sou de Caxias e tal. A mina, patricinha da Zona Sul, intelectolóide, maneira, maneira, mas aquelas figuras, né, que acham que a periferia é assim, nossa, que legal. Sabe o romantismo da periferia? Isso, isso. Eu tô querendo dizer que eu tô falando isso. Quando eu falei que era de Caxias, ela, nossa, que legal, você é de Caxias e pá. Romam, por outro lado, na cabeça de umas outras pessoas que, enfim, essa coisa meio fetiche com a periferia também. Isso, é. Que a coisa do botiquinho, do pé sujo, da periferia. Que é o mesmo lado, é o outro lado da mesma moeda. É o seguinte, ou o cara vê a periferia como algo sujo, estranho, ou como se fosse um safari. Isso aí. Sabe? É o underground. Caraca, que legal, nossa, vocês são de Caxias, pá. Agora, chama pra vir aqui. É. Pouquíssimos, velho. Posso abrir um parênteses? Ontem teve o Maticongu, cara, foi foda. Maneiro, maneiro. Queria agradecer, deixa eu achar a câmera aqui, rapaz, peraí. Queria agradecer a galera que foi no Maticongu ontem. Caralho, a galera que veio do Rio, o Buzina, o Buzina trouxe a galera. Valeu, Buzina. Tamo junto. O Buzina trouxe a galera. É. É, pouquíssimas pessoas. Porque, seja o fetiche, ou seja o nojinho, de qualquer maneira, é aquela distância ainda, né? Ou você é um animal de circo, bonitinho, que tá preso na jaula, né? Ou você é o peçonhento que tá solto e incomodando. Isso aí, é o safári aqui na Baixada. É o safári na Baixada, cara. Quando a gente vem visitar. Rola muito mesmo. Isso, eu percebi, eu percebi isso no outro grupo que eu participo, que é o Imaginário Periférico. O que é que você faz desse cara aí? E quando tu faz uma exposição na Galeria 90 na Gávea, você tem 300 pessoas participando da exposição. Quando eu, as que eu fiz em Caxias, você tinha meia dúzia, quatro amigos mais chegados do grupo, que vinham, alguns davam uma passadinha, deixavam o objeto, o trabalho dele e iam embora. E quando você faz na Galeria 90, todo mundo chega no horário, participa do evento, não fura, ninguém deixa de ir. Quando você faz no rio, o acesso é muito maior, a participação, a aceitação do evento. E aqui não, rola isso, sim. Você sabe, você sabe, é o que eu quero falar. Você já ouviu falar do conceito de buraco negro, conceitualmente, então, buraco negro? Não, não conheço o conceito no seu ponto de vista. Buraco negro é uma estrela, ou seja, um sol, né? Certo. Ah, tá. E ele incluiu. Sim, 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 sim. Pensei que fosse o conceito do programa. Não, não, então, o que que acontece? O buraco, eu vou chegar lá. Porque o programa é o Buraco Cavernoso. Isso. O buraco negro, que tá aí perto do Buraco Cavernoso também, ele, o que que ele é? Ele é uma força de atração. Ele é muito denso e atrai qualquer... Ele atrai toda a luz que tem ao redor dele. Por isso que os cientistas têm pouca informação, porque tudo que eles fazem, o negócio de telescópio, é tudo na base da luz, né? Isso, isso. Só pra, né, calcular a distância através do tempo que leva a luz, pra correr o espaço e tal, eles têm um esquema pra fazer isso. Isso. O buraco negro, isso é muito difícil, porque ele suga toda a luz. Exatamente. Então, ele é matematicamente idealizado, entendido. A gente já não consegue visualizar muito. É. Mas o buraco negro, o que que é? É uma porra de um mundo muito denso, que suga toda a luz que tá ao redor dele. Isso, e todo... Eu acredito, não sei se... Vamos... Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu, de certa forma, acho que o Rio de Janeiro é um buraco negro. Por quê? Obviamente que o buraco negro não é uma estrela norte. Certo. Obviamente que ele não é uma estrela norte. Mas ele é um núcleo muito denso. Isso. Não é um núcleo muito denso. É. Tem uma gravidade extrema, que atrai tudo. Muita cultura, muito dinheiro, muito tudo acontecendo no Rio de Janeiro. Muita violência, mas eu digo o Rio de Janeiro é uma cidade. Quando é o centro do Rio, eu tô falando, zona sul, centro, e até certa parte Barra da Tijuca, mas acho que a Barra da Tijuca, ela é meio tola, ela é meio... Ela não exerce o mesmo, pelo menos cultural e artisticamente, o mesmo poder de atração do que aquela região, centro, zona sul do Rio, e alguns lugares da zona norte também, escola de samba espalhada no dia inteiro, exerce uma pressão muito doida, um núcleo muito dentro. Então, assim, muita gente aqui de Caxias, muita galera do Maticombu, uma galerona do Maticombu, foi embora para o Rio. É. Foi atraído lá, né? A densidade, a gravidade do buraco negro. É uma coisa meio de... é inevitável ir para o Rio? Não, não, é engraçado, a gente conversa isso, a Chile, às vezes a gente bate esse papo, e, pô, eu tenho vontade de ir para o Parque Equitativa, tenho vontade de ir para Xerém, tenho vontade de ir para o Pé da Serra, eu não tenho a menor atração pelo... E para morar no Rio, eu posso ir morar lá no centro do Rio, zona sul, legal, vai facilitar acesso a outros aparelhos culturais, etc. Mas o que eu quero mesmo é ir para o Pé da Serra, ter ali uma nascente pertinho, e isso é o que mexe comigo, é o que me atrai. Assim, desejo, vontade é isso. Agora, necessidade, negócios, outros processos que a gente inevitavelmente se inclui e participa, aí o Rio de Janeiro facilita muita coisa, é claro. Só que o meu trabalho é aqui na Baixada. Mas ele não é inevitável, ele não é inevitável. Não, não, não é. Não é mesmo, eu até acho que tem muita gente que vai muito prematuramente, assim, acha que tem que ir, vai e volta daqui a pouco. É porque chega lá e aí, o que mais? Continua gastando dinheiro do mesmo jeito, fazendo trabalho do mesmo jeito, trabalhando do mesmo jeito, estressando. Quer dizer, aqui é um porto seguro, não sei se é a origem. Porque a gente produz pouco na... Não, perdão. A gente não produz pouco na periferia. Aliás, não vamos falar de periferia, mas assim, é em gaxias. Periferia não, periferia da periferia. Mas assim, a gente não produz pouco, mas a gente mostra pouco o que produz. Por falta de aparelho cultural, por falta de incentivo. Boa. A gente da porra desta prefeitura, desta cidade é uma vergonha, entendeu? É uma vergonha, não só porque não tem incentivo cultural, mas é porque ela consegue destruir todas as fontes, com todos os agituadores culturais da cidade. Você não pode pegar... Odeia a prefeitura. Não tem um produtor, não tem um agitador, não tem um artista nessa cidade que não odeia, assim, na pele, assim, do fundo do coração, a prefeitura de caxias, cara. Porque não é só ter dinheiro, é que não tem gerência. Os caras são doidos, velho. É verdade. Eu ia falar alguma coisa aqui um pouco mais atrás. Não, você falou interessante, porque você não pode pegar processos que existem e que funcionam e transformar isso de uma hora para outra. Isso é a primeira coisa, você tem que discutir muito, estudar muito o processo para você mexer. E depois, tem que haver fomento, mas tem que ser participativo também. Você não pode ditar, chegar e te dar algo pronto. Toma isso aqui, é o que eu te dou. Não, eu quero saber o que você precisa. O que você precisa, o que é mais interessante. Depois que eu ouvir você também, tem que ouvir os técnicos, os especialistas naquela área e chegar juntos a algo interessante para todo mundo. O investimento em cultura não acontece. Não acontece, mas não é só investimento. Exatamente, não acontece, não existe. Principalmente em fomento. Fomento mesmo ali de produção artística. Mas eu digo assim, fora isso, que não tem mesmo, é o seguinte, é como eles tratam quem trabalha com cultura e arte na cidade. Não valoriza, não reconhece. Pô, cara, você soube agora do que aconteceu no fórum. Os caras trouxeram o Mad Dog. Para quem não sabe, eu vou até... Vou falar com a câmera aqui. Para quem não sabe, o Mad Dog é o presidente da Linux Mundial. Eu soube, é. Não, é só para a galera saber. Vamos contar essa história aqui. Vamos contar essa história rapidinho, vocês precisam saber. Aí ligaram para a Prefeitura de Caxias. Olha, tem duas passagens para trazer o presidente da Linux Mundial. A gente só precisa de duas passagens. Para trazer alguma passagem, sei lá, para trazer o cara aqui. Não, claro, vamos fazer, vamos trazer. Porra, que legal, puta que pariu. Estamos juntos. E aí, tipo, dias antes de acontecer a parada, os caras não tinham comprado a passagem. Ligaram, ligaram, ninguém atendeu, ninguém atendeu. Assim, isso é pior do que não ter recurso, entende? Os caras se fuderam, ficaram devendo dinheiro. Gente que, porra, acredita no que está fazendo. Que não foi pedir dinheiro para a Prefeitura para ajudar a fazer. Não foi pedir de 5 milhões para fazer um blog. Não foi pedir nem 100 mil para fazer uma pequena amostra assim. Foi pedir uma passagem de um avião para trazer o presidente da Linux, o cara que é o pica das galáxias no software mundial, para dar uma palestra em Caxias. E os caras dão uma dessas. O cara, é pior do que não ter recurso. É. É não ter gerência. Triste e lamentável. Triste e lamentável, cara. Realmente. É lamentável. Eu soube desse caso. Muito chato. Muito chato. Tem vários casos aí, sim. Tem vários casos. Uma aposta. Salve. Agora tem um quadro, o entrevistador perde a cerveja. Eu vou lá buscar a nossa última cerveja. Enquanto isso, eu fico enrolando aqui. O que é que eu falo? Enquanto isso, você enrola. Tá. É dois minutos. Dois palitos. Eu vou ficar enrolando. Enrola aí, Eduardo. O que é que tem que a gente enrolar aqui? A gente aí, parceiro. Enrola aí, irmão. Eu vou contando enquanto ele não volta. Arrúlio nasceu em 86. A gente começou a falar, deu uma emboladinha. E puxando novamente esse fio, né? Arrúlio nasceu em 86 para publicar poesia independente alternativa da Baixada Fluminense. Só que a gente publicava poesia alternativa independente do Brasil. A gente recebia por carta. Estou pegando enquanto você não volta. Quando você não volta, eu vou contando. Não tinha e-mail. Quer dizer, a gente não usava e-mail, internet. Não tinha nem computador. A gente fazia tudo na mão, com tesoura, cola prit. Então, Arrúlio recebia os poemas pelo correio. O cara mandava e, às vezes, mandava um chequinho. Meio arte, né? É, e mandava, às vezes, um chequinho junto. Sério? É, apesar da gente não cobrar, a gente divulgava que cobrava, mas não cobrava. Quem mandava, a gente publicava. E não tinha também... A gente não escolhia o poema. A gente publicava de todo mundo. Aí tinha a Bíblia falado, não, tem que escolher. Eu falei, não, cara, tem que publicar. Não interessa se é bom ou ruim. É bom ou ruim pra quem, né? Primeiro. E depois, e daí que eu publico o poema ruim? Quantos poemas ruins eu publiquei? Mas o que é um poema ruim? Então, aí que tá... Quem definiu? Então, eu defino os meus. Só. É, exatamente, cara. Só. Mais nada. Aí, hoje eu olho, assim, vários poemas ruins que eu publiquei achando que eram ótimos. Que bom que eu publiquei os ruins. Senão, eu não estaria publicando os que eu acho, que são ótimos. Certamente não são. Depende de quem o lê ou ouvir. Aí, quer dizer, a gente recebia isso. Chegava, tinha uma caixa postal. Então, recebia poema da Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo. Então, era do Brasil, né? E isso aqui era o incrível. Não, olha que legal. A gente publicava nome e endereço de outros periódicos. E quando eu imprimia a revista, mandava por correio pra cada um deles. Cada um que recebia. E isso não foi eu que inventei. Isso já existia. Eu aprendi com o Francisco Igreja. Eu trabalhei na revista literária do professor Francisco Igreja. E ele fazia isso. Então, eu aprendi com ele esse processo. Você publicava, por exemplo, primeiro você fez a primeira, você vai pegar todos os periódicos que você conhece de amigos, etc. Vai colocar o nome dele e o endereço. Quando sair tua revista, tu manda pelo correio pra cada um. Eles recebiam, faziam a mesma coisa. Eles pegavam na edição deles, publicavam nome e endereço de todo mundo que mandou pra eles. No caso, os que eles receberam. E de amigos, etc. E mandavam pra todo mundo. Então, a gente recebia muitos periódicos. E era quase um Facebook só de... Exatamente. Exatamente. Você publica no mural. Era um Facebook pelo correio analógico. E era maneiro. O poder do Facebook. É, exatamente. E hoje a gente tá no arrulho. Tem arrulho digital. A gente não tem participação de poetas de outros estados. Incrível isso, né? Tá lá. E não tem. No tempo do correio, tinha. Ué. Que incrível. É. Interessante. Tá lá. Você buscar arrulho, poesia, você vai achar. E... E daí o... Tem... Normalmente são amigos que estão ali. Ou pessoas que você... Pode ser isso. Pode ser uma questão de rede também, né? É. Porque quando você... Nessa época do... Você construiu uma rede. Construiu uma rede com esse procedimento. Você construiu uma rede que era independente. É, com esse processo. E agora que ela é digital, talvez esteja faltando só você conseguir. Porque toda a rede, independente de vocês jogarem. Porque o Facebook acostumou a gente a jogar lá no espaço e esperar acontecer. Isso. E receber o que vem de resposta, né? Isso. Mas talvez agora é o momento... Agora não. Talvez... Agora acho que tem muitas redes. Aí a coisa pulveriza. É, mas o que eu falo para essas redes é justamente ir nos pontos. É. É atirar, assim, é atirar, é atirar nos pontos. Porque agora você publica e joga na rede aleatoriamente. Isso. Naquela época você publicava, mas você jogava, você atirava em uma conta e você... É. Isso. Talvez esteja faltando um pouco mais de objetividade na rede. Porque a rede era muito descressiva. Ela está ali para quem quiser participar e é divulgada, tanto no site como no Facebook. De vez em quando eu vou lá, pego o poema de alguém e jogo o link. Porque... A gente vai estar na faixa, então você acaba criando um nicho que é na baixada. É. Isso. Arrúlio, mesmo quando vinha na capa, por exemplo, o Tópicos Pacíficos. Aí teve aqui o Arte na Baixada também, quer ver? Ah, não trouxe... Não tem nenhuma Arte na Baixada, mas tem o De Volta ao Circo Pop. Porque a gente viu que o circo estava muito pop e a gente assumiu isso. Falou, De Volta ao Circo Pop, né? É, De Volta ao Circo... Essa aí, De Volta ao Circo Pop, saíram duas edições, é. E teve uma, algumas que eu não trouxe, que vinham na capa, era Arte na Baixada. E daí vai. Aí... Mas é legal, é. Foi. Eu fico... Hoje eu acho que foi a melhor coisa nesse sentido que eu produzi foi a Arrúlio. E está viva até hoje, né? Está digital e vai sair uma esse ano ainda, uma versão impressa. Arrúlio, fazer uma propaganda aqui, fazer uma propaganda. Tem que imprimir, é, não pode... Não é propaganda não, é a rede, velho. Então, vamos fazer uma propaganda. Não é propaganda não, é a rede, é, que isso aqui é a distribuição. Exatamente. A gente continua publicando, só que essa edição, como a gente vai publicar... Ah, que legal, é, tem, você participou, pô. Então, tem na Arrúlio Digital... Essa é de 2006, né, essa daqui? Só eu vendo a capa. 2007? Não, mas tem que ver as letrinhas pequenininhas aqui, ó. É, Primavera de 2003. Primavera de 2003? Mas você re... Não, mas você re... Você... Essa aqui... Várias reedições dessa revista aqui. Essa aqui já é novembro de 2006. Não, mas... Essa daí eu fiz três. Três reedi... É, três e... Então, a segunda, terceira reedição deve ter sido de 2006. Ó. Essa é a capa vermelha? Não, é essa aqui que eu fiz três reedições. Foi essa aqui. A capa vermelha. Não, mas... Não, foi essa aqui, foi essa aqui. Achou o teu poema? Não, mas olha só, essa daí não foi... Essa daí o lançamento não foi lá no Bancários? Foi. Então, foi em 2006, cara. Não. Ah, tá, dois... Essa aí aqui, ó. 2006 é essa aqui, pô. É, essa aí. Essa aqui, né, no Bancários? É, essa aí foi depois, foi no Bancários. Essa aqui eu acho que foi também. Essa aqui eu fiz três edições. Eu gosto muito dessa capa aqui, cara. Porque sobraram muitas capas. Essa capa, Davi Macedo, que eu te falei, o poeta fundador da Arrúlio lá em 2006 comigo. Essa aí. Capa de Davi Macedo, Arrúlio, galera. É, aí mostra essa daqui. Linda. Mostra essa daqui também, que essa aí é uma homenagem ao Timbuca. Timbuca é um artista plástico do imaginário periférico. Morreu, né, já faleceu. Ele tinha 90 anos fazendo poesia, né, o caramba. E é um gênio. Ele fazia, poesia não, artes plásticas. Ele fazia um... Era ele fazia os brinquedos, não? O normal dos brinquedos? Dos brinquedos é o DNI. Não, esse é o DNI. O DNI tá vivo. Tá vivo. O Timbuca, ele fazia um quadro frente e verso. Imagina. Aí dizia, quando você enjoar do quadro, você vira o quadro. Puta que pariu. Porra, e outra. Caralho. A nudez, ele tinha uma preocupação com a nudez. Todo quadro dele que tivesse nudez, tinha uma sainha. Era opcional. Você levantava a sainha, rapaz. Ele é maravilhoso, rapaz. É, você tinha o nu, mas era opcional. Claro, tá aí, mas... Tá aí, mas você tem... É, pra ver. A pintura não vai reclamar. Não. Ele era um gênio, cara, muito bom. Aliás, no imaginário periférico, tem muitos... Todos são gênios ali. Sim. Todos são... Tem fera, né? O DNI que você lembrou agora... O DNI é outro. É um negócio muito doido trabalhar no DNI, cara. Era uma geringonça desse negócio. Eu não conheço o DNI, né? Vamos dizer, porque ele tem tanta coisa legal pra falar, e eu conheço tão pouquinho sobre o DNI, mas ele faz brinquedos usando o material de plástico que iria pro lixo, né? Sucata, digamos, sucata. E o cara é um gênio. Ele faz geringonças mesmo, objetos que andam sozinhos, né? Máquina de pintura, bolha de sabão gigante. Ele foi representar o Brasil no ano do Brasil na França, né? Por aí tu tira, né? Nossa... O cara... E ele disse que o pessoal lá ficava doido com os brinquedos que ele fazia, as crianças queriam levar pra casa, né? Aí ele levou muita coisa pronta. É que ele prepara, assim, a oficina dele, ele leva os objetos já cortados, preparados, pras crianças montarem lá no local. E aí você leva um outro objeto pra ele, e ele depois traz isso pra casa e pra fazer outros. Eu lembro que a gente foi lá nos bancários também, que você levou o DNI, né? Foi, foi. Aliás, foi lindo. Cara, essa noite... Eu tenho várias fotos dessa noite no Orkut, no falecido Orkut. É, falecido. Tem algumas fotos dessa noite do falecido Orkut, cara. E... Ah, Rúlio. Ela, eu vou... Eu tô tentando organizar o pensamento aqui pra você entender bem. Aquele barulho foi muito legal. Aquele barulho foi... Era o barulho, né? Que era o lançamento da Rúlia, era um barulho. Isso. Que é o barulho da Rúlia. O DNI participou. A gente teve o sucolé do Claudinho, né? O cara, ele mora no Parque Fluminense, ele vende um sacolé, que é o sucolé, na Praia de Ipanema, há 20 anos. O cara foi lá e doou, né? 50 ou 100 sucoléz e tal. E é delicioso aqui. Rolou vinho. Rolou vinho, rolou... Foi um coquetelzinho. E a... Bacana de... O barulho, ele era muito importante e eu... Por que eu tô pensando o que eu vou falar? O que o mate faz hoje em dia? Além de exibir. O mate faz uma coisa que é fundamental. ele reúne as pessoas. Isso. Ele faz com que as pessoas se reúnam. Ele é um lugar onde as pessoas se reúnem e aí trocam ideias, botam projetos, né? E só trocar ideia não é pouca coisa, né, cara? Você poder conversar com um cara que tem uma ideia X e você uma Y e conseguir confluir ali... É do caralho. E o... E o barulho fazia isso, cara. Digo fazia, porque tem algum tempo que não tem barulho. É, a gente... Quando foi o último? Tem uns dois anos. Mais? Não tem mais. Tem uns três anos. Eu não... Na realidade eu não fui no último porque eu não tava aqui na época. Eu tentei fazer... Qual a próxima periodicidade depois de Bienal? Ele era anuário. Era um anuário. Aí virou... Igual os comunistas na época da economia politificada, se reúne a cada 15 anos. É, por aí. Talvez o próximo daqui é mais uns 15. Vamos ver se esse ano sai um barulho. Todo mundo tá pedindo. Eu que não tô conseguindo fazer. Caralho, velho. Foi muito legal. Aquele ali veio... A gente se reunia, cara. A gente se reunia, cara. Veio um ônibus de Niterói trazendo pessoal de São Gonçalo, de teatro. Deu poder ter visto... Deu poder ter visto... Deu poder ter visto... Deu poder ter visto... Deu poder ter encontrado os poetas, exercer a poesia. Eu levava... Eu sempre tinha um... Nessa época eu sempre tinha... Poeta a gente nunca deixa de ser. É. Poeta é poeta. Isso aí. Mas a gente tem picos de escrever mais e menos. Isso. Há uns dois anos atrás eu passei um pico de escrever bastante também. Tem uns dois anos que eu não escrevo poesia, assim. Mas é porque, enfim... E... Mas eu lembro que eu levava pro barulho... Levava, não. Tava sempre comigo um bloquinho de papel e uma caneta. E a minha viagem era ali no barulho escrever poema. Legal. Porque, cara, você ver, escutar, ler poesia é o que mais te inspira a fazer... Pra mim, é o que mais me inspira a fazer poesia. Isso. O barulho era foda, velho. Encontrava aquela galera toda. Exercia poesia. E tinha artes plásticas, tinha música. Isso. Tinha audiovisual. Isso. Foi aquele no bancário que teve audiovisual. Foi você que levou o vídeo, o filme? Acho que foi. Eu acho que foi. Não, o TV não era porque o TV foi um pouquinho depois. Foi você e o Rodrigo. Eu acho que vocês... Vocês dois decidiram lá e resolveram. Eu lembro bem o que foi. Eu lembro do filmzinho. estou instalando um projetor lá, mexendo no som, eu lembro. Isso. Aí teve o Edu Planchês com a Blake Rambô, rock bom pra caramba, poesia de primeira. Blake Rambô. Euclides Amaral, outro fera, que participa de todos os barulhos. Todos ele participou. todos depois que eu o conheci, não sei a partir de qual. Mas o barulho sempre foi essa coisa. A gente trazia de Nova Iguaçu a Cristina Siqueira, que fez a montologia de poetas da Baixada, bancada pelo Rio Arte, Prefeitura do Rio. não era o Estado. Então, a Prefeitura do Rio fez uma antologia de poetas da Baixada, que é o de 26 poetas baixadenses. E o Antônio Filipac, que é artista plástico também, veio no segundo barulho, quarto barulho cultural. A gente fez barulho no Armando Melo. O primeiro barulho foi no Armando Melo, que é um teatro, que é uma caixa d'água, que você tem que abaixar, quase abaixar a cabeça para passar. E a gente foi incrível ali, que era o Fumanga, Mário Fumanga, o... Puxa vida, esqueci o nome dele, Eusébio. Os caras agitavam, carregavam junto. E a gente chegou lá, o teatro todo sujo. Sujo mesmo. Tinha muita poeira nos bancos, tudo sujo. Aí, em cima do lance, o público chegando. Então, os primeiros que iam chegando, a gente ia dando um paninho, uma vassoura. Pô, ajuda a limpar o teatro, que está tudo sujo. E aí, os amigos iam chegando, ou a plateia ia chegando e limpando cadeira, limpando chão, porque passaram o teatro para a gente imundo. Devia estar fechado, sei lá quanto tempo. E era assim o barulho. A gente carregava o piano, carregava caixote nas costas. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. É o trabalho. Tem que ser. Porra, com dinheiro é mole. Com dinheiro é mole. Não é que não tem que ter dinheiro. Aliás, para a gente poder sobreviver e poder continuar reproduzindo. Entendeu? Reproduzindo... O dinheiro também é mole, né? Reproduzindo sexualmente falando. É, na fala toda. Mas, Eduardo, vou tocar num ponto sensível agora. A gente tem umas experiências de internet grátis aí. Certo. Caxias. Os negócios digitais aí, malucos aí. Né? O que tu acha? Do que tem, o que a gente precisa? De internet? Acesso a internet grátis. Não precisa ser grátis. Aí, vamos perguntar. Certo. O que tem de internet na região? A baixada, não tem internet decente ainda. Isso é... Não sou eu que estou falando. Estão esticando os cabos. É verdade isso do PNBL? Não. Não sei. Eu sei que tem fibra ótica espalhada por aí que não é utilizada. Agora, a Embratel começou a instalar também. Não sei se aquilo é cabo próprio ou se ele está usando a fibra ótica que já estava instalada. e oferecendo aquele pacote que o governo baixou uma regra e tem que dar um mega a trinta reais. Trinta e cinco. Toda operadora... E está chegando já? Já chegou? Bem, eu já cansei de pedir e nem respondem. Eles nem me respondem. Acho que não chegou ainda. Não. Aí você tem que... Aí você tem que... Bem, usar serviços paralelos, né? O cara que estica o cabo aí e cobra a internet ou bota aquela anteninha que uma empresa contrata o Velox pra ele e dispara pra gente. Ainda bem que tem isso. Eu tinha a internet bandalária lá no Pantanal, pô. Dentro do... No pé do Morro do Sossego onde eu estava morando. Porque o cara... Tinha internet porque tinha o cara que botou. Que fez isso. Se não, aí daqui a pouco vai lá e corta o cara. A internet na casa eu paguei. Eu tenho que falar isso, cara. A internet lá eu dei 150 reais na época pro... 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 Pro cara da... Pro Velox? Da Oi. Não, pro cara da Oi que o cara foi consertar meu telefone. Olha eu estes novano, maluco, cara. O maluco foi consertar meu telefone, brother. Aí eu falei, bicho, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer pra ter uma internet banda larga aqui em casa? Ele, pô, me dá 150 reais Eu acho que eu vou lá no poste Você pagou barato. Eu libero pra tu. Aí ele falou no poste e liberou pra mim e eu liguei pro Velox que eu preciso na hora e liberou. Isso aí. Se você liga pro Velox você diz que não tem... Isso é uma vergonha, Eduardo. Não tem disponibilidade técnica. Aí você procura o carro na esquina. Aí acho o cara. Belfor Roxo ali, São Vicente, esses bairros eles pedem 400 reais. Ali, bairro da Luz, depois do lote 15 ali... Esses bairros do lote 15 até São Vicente é 400 reais. Pilar, 300, 400 reais. Aqui no centro de Caxias você ainda consegue 150 reais. Mas só ele é o criar dificuldade pra vender facilidade. Isso... O Velox é isso. Maravilhosa. E que não é minha. Eu já cansei de ouvir. Não reflete essa frase. Eles criam a dificuldade pra vender a facilidade. Você liga lá, não tem. Mas se você vai no carro ele instala. É só tu dar um dinheirinho pra ele. Isso é uma frase. Essa frase é perfeita. Essa frase é perfeita. É Brasil com Z e U. Criar dificuldade pra Brasil. Criar dificuldade pra vender facilidade. Então Eduardo, a gente tá fodido ou a gente tem solução? Sempre tem solução. Sempre tem solução e eu sempre acredito, não desisto nunca, não por ser brasileiro, mas sim por ser, talvez, da Baixada Fluminense. Eu não sou brasileiro, mas eu sou a Baixada Fluminense. Por ser o Eduardo. Esse Eduardo Ribeiro, persistente, nasci lá na beira do lago, lá onde tinha perereca verde. Perereca verde não comi nada não. É, rapaz, tem que tomar um caldo de perereca. Eu faço um caldo de perereca esporadicamente, que é... Comer caldo de perereca na casa do Eduardo deve dar um trabalho, rapaz, deve dar um problema. Nada, tem um frio. Não é uma sopa. Caldo de perereca é uma bebida. Porque eu não falo a fórmula, é secreta. Não, não pode falar. Ninguém vê preparar também. É tudo secreto, né? Tem um ritual aí. Tinha uma pergunta boa aqui agora. Tinha uma pergunta boa. Ai, meu Deus do céu. Tinha uma pergunta boa que agora eu esqueci. Falou do arrulho, assim, falou do utópico, lá atrás. Tem uma pergunta que eu quero fazer aqui, que é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Tem que liberar ou tem que proibir a maconha? Poxa vida, isso é um... É bem complicado responder isso assim tão rápido, né? Porque... São vários aspectos aí, né? Eu acho que todo mundo tem liberdade, deveria ter liberdade de fazer o que quisesse desde que não interfira com terceiros, né? Assim, respeitar o outro lá, ele não interessa o que eu faço. Desde que eu faça e não prejudique ninguém, não incomode, terceiros, isso sim. Aí eu acho que com esse pensamento a gente pode fazer o que quiser, né? Se eu quiser fumar maconha, se eu quiser ficar pelado, se eu quiser comer terra e comer e viver disso... Mas fumar maconha, ficar pelado e comer terra não são a mesma coisa. Não. Eu digo assim, você pode fazer qualquer coisa, desde que não interfira, não incomode outras pessoas. Beleza. Outras pessoas, isso é o que eu penso. Mas eu... É. Beleza. Mas isso a gente não... Por exemplo... Isso a gente faria no anarquismo. Infelizmente... É. Infelizmente, a gente não vive no danado do anarquismo. É porque aí que está o grande lance. Porque no anarquismo, tem o tráfico aí, tem o tráfico aí enchendo o rabo de dinheiro, tem o tráfico enchendo o rabo de dinheiro, entendeu? Tem a repressão enchendo o rabo de dinheiro também. Agora... Qual é a solução assim? Tudo bem, você falou metaforicamente, eu acho do caralho. Também... Aliás, não só você e eu, não só você e eu aqui nessa mesa, achamos isso. Mas se você for perguntar para qualquer pessoa na rua, provavelmente você vai escutar essa história. Concordo que todo mundo pode fazer o que quiser, desde que não fira o direito do outro. Isso é comum. Isso é um ponto... Preciso te falar de uma coisa... Mas temos uma situação objetiva. Tem que liberar ou não a maconha? Depende de muita conversa, discussão, talvez eu não seja a pessoa mais preparada para discutir isso. Mas com a tua, Pinyama, não é questão de preparo, Eduardo. Quem está preparado para responder isso? Deus? Deus não está aqui na mesa. Não, eu acho que... Olha só, tem essa coisa, esses pontos negativos da proibição, por exemplo, que isso de certa forma alimenta... Isso de certa forma não. Isso alimenta o tráfico. E daí a violência, armamento, o cara tem que comprar lá, está dando grana para o cara trazer mais arma, mais maconha, mais cocaína, mais crack e tal. Agora, por outro lado, tem também o cigarro, que é legalizado, é legal, só que aí tem assim, você não pode fumar o cigarro no restaurante, você não pode fumar em lugar fechado, no shopping e tal. Se liberar a maconha, como é que seria isso? Seria tão bem dentro desses termos, você não pode fumar aqui, fumar ali e tal. Como seria isso? Porque a bebida é liberada, você pode beber em qualquer lugar, né? Aí que está, só que a bebida está contida. Só que ela está condicionada. Não, ela está condicionada. Mais ou menos, na sociedade brasileira menos. Tem países que você não pode beber na rua, por exemplo, não só nos Estados Unidos, na Venezuela também, só que na Venezuela, como um bom país latino-americano, pouca gente cumpre essa regra e tem como fugir da regra. Mas não é só essa questão. Diria assim, a bebida não é controlada na sociedade brasileira. Na verdade, ela é extremamente liberada. E se você ligar a televisão na novela das nove, você vai ver propaganda de cerveja. E a propaganda de cerveja chega para o garoto de três, de cinco, de sete, de nove, de onze, de treze, de quinze, dezessete, dezenove anos. Assim como era de cigarro e acabou. Assim como era de cigarro e acabou. E aí a demagogia está estabelecida. O que é uma propaganda de cerveja, senão apologia à cerveja? A TV é apologia a diversos temas complicados. A porra da palavra apologia virou um crime. Deixa eu procurar aqui. Porra, cara. Na moral, vou procurar aqui. Vou procurar aqui na Wikipedia. Apologia. Vamos ler aqui o significado da palavra apologia. Porque parece que ninguém mais pode... Apolo... Então não posso dar a minha opinião? É. Porque na questão da maconha, todo mundo fala a mesma coisa. Opinião, acho que tem que ser dada sempre. Sempre. Agora, tu não pode, eu acho que... Aí o cuidado não é... Dar a sua opinião é uma coisa. Incentivar é outra coisa. É bem diferente, né? Você incentivar... Eu não posso dizer que o que eu penso é certo. Eu acho que isso... É agora... Apologia é como se fosse o marketing do lance, né? Aí você... É, aí viu? O marketing do negócio. Você faz a propaganda daquilo... Que pariu! Apologia refere-se à propaganda de algo. Ponto. Sendo assim, um elogio, uma defesa ou até uma justificativa, a apologia muitas vezes pode ser de forma imperceptível. É. Então, quer dizer, como é que não pode fazer apologia às drogas? Mas que porra é essa, caralho? Acabamos de ver um negócio muito sério aqui. É. Como é que não pode fazer apologia às drogas nesse país se você tem propaganda de televisão vendendo cerveja, que é droga? E que de acordo com... É, droga lícita. é muito mais pesada que a maconha. Quer dizer, não sou eu que estou falando, em revistas especializadas, artigos científicos especializados de FNF, colocam a maconha num patamar de dano psíquico, físico e moral abaixo do nível do alto. É. É. Complicado. Projeto do futuro. Fala aí. O que é que vem pra frente agora? Ou você envelheceu e... Não, não, não. Eu acho que eu não... Quando tiver com meus 150 anos, eu vou ainda produzir barrulho e coisas novas também, porque a gente é inquieto. Eu sou inquieto. Eu... A todo momento eu estou pensando o que dá pra fazer, como fazer, resolver, e a gente vive discutindo isso, né? E hoje, junto com a Shirley, por exemplo, ela me ajuda muito nesse... Eu tenho do lado alguém que compartilha esse pensamento, é... Pô, Shirley, senta aqui um pouquinho com a gente aqui. Senta aqui, só fica aqui, vem, vem. Senta aqui do ladinho aqui do Eduardo, a Shirley está tão quietinha ali. Aliás, sacanagem, a gente deixou a Shirley quietinha lá. Deixamos ela de fora do negócio. Deixamos ela de fora da bagunça. Ah, tá, eu posso chegar. Deixa eu achar um plano aberto aqui. Ah, quem é ali? Deixa eu achar aqui um plano bonito da Shirley aqui. Agora... Rapaz, espera aí que eu vou achar aqui. Pera aí que eu vou achar aqui. Não, mas eu vou falar a verdade de vocês, cara. Eu fiquei todo enrolado aqui com o negócio de quadro, de eixo de câmera. Pô, tô bonitinho lá, rapaz. Olha só que maravilha. Olha que bonitinho. Tô me vendo no monitor aqui. Essa é a Shirley. Ah... Companhia do Eduardo há o quê? De em quanto? Três anos. Três anos e pouquinho já. Três anos e pouquinho. A Shirley... A Shirley depois que veio, que a gente se conheceu, eu acho que eu melhorei todos os meus processos produtivos porque eu tenho alguém do lado para discutir. e você só melhora discutindo. Quanto mais você discute o processo, mais você vai melhorando e o resultado é óbvio que... Que tende a melhorar, né? É, tende a melhorar. E eu acho que... E a gente discute e cria coisas novas. É interessante. É um brainstorm, assim, constante. e eu não sei... De repente... Agora... marido, mulher e companheiros de trabalho. É, a gente trabalha juntos. A gente... É como se a gente estivesse dentro de uma bolha girando juntos em tudo ali porque a gente acorda juntos, trabalha juntos e... A gente chega a pensar que é uma pessoa só. Sabe aquela coisa? Minas, fiquem cientes de que Márcio Betônio... Tá solteiro! Márcio Betônio nasceu e provavelmente vão ganhar solteiro. Cadê o meu microfone? Tá aqui. Tá ruim porque a minha blusa não é tão boa quanto a tua? Tô. Ganhei de presente. Arrasou. Como é que é isso, cara? Acorda junto, dorme junto, toma banho junto, escova o dente junto, trabalha junto. Isso é muito bom. Pode falar que a gente vai ouvir no microfone. Fala, você. Dá teu ponto de vista. Como é que é? Tem que ter muito carinho pelo outro mesmo. É objetivo em comum pra poder administrar a relação. Porque não é fácil. O dia inteiro ali, semana toda, juntos... E eu sou difícil. Você fica ali e não tem outras pessoas. Fica em pausurada. Ela não pode sair de casa. A gente tranca lá e ninguém sai. Mas é legal. O escritório, a gente levou o escritório pra dentro de casa, aí piorou. Ou melhorou. 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 Tem dia que a gente não sai de casa, é. Tem dia que a gente acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme sem botar o pé na rua. A gente sai quando tem que ir no cliente, quando tem que ir no evento, quando tem que fazer uma entrevista. Como é que o sujeito vive de internet? É. Ah. É, viver de internet depende do que você faz. Você pode viver de internet vendendo bijuteria. Como é que vive do virtual? Tem mil maneiras de preparar nestão. Você, você... Você... Olha, eu vivo de internet produzindo sites, fazendo baixada fácil e aí, claro, cobrando os espaços publicitários dentro do site, fazendo assessoria de imprensa junto com a Shirley, produzindo livros. Agora, diretamente com a internet é o baixada fácil. No nosso caso, só o baixada fácil, né? Agora, é óbvio que a internet é uma ferramenta que a gente utiliza em todos esses outros trabalhos que a gente faz. Agora, dá para você viver de internet hoje no mercado livre. Hoje em dia, você pode vender qualquer tipo de produto ali e você não precisa ter contrato nenhum com empresa de cartão de crédito, mas você vai poder oferecer o teu produto em dez vezes parcelado no cartão. É uma facilidade. Então, você pode abrir uma lojinha virtual ali e é de graça. Você pode abrir a lojinha lá do próprio mercado livre e a gente dá uma opção que você cria uma loja virtual tem a opção grátis com propaganda e a sem propaganda que você paga uma graninha lá setenta, eu acho que é setenta ou noventa reais por mês. Mas isso gira o suficiente para o sujeito de Deus? Ah, tem gente ganhando muita grana vendendo produto na internet. Vendendo também, mas tu vive disso? Não, não. Eu vivo de vários... Primeiro, eu sou gráfico, trabalho produzindo livros, faço produção editorial há bastante tempo, trabalhei em várias editoras e hoje tenho a Stayo Editora, então a gente faz esporadicamente livros para terceiros, por exemplo, fiz o livro do Euclides Amaral, agora do Vitor Biglione, estou fazendo do Repolho, fiz do Mário Fumanga, entre outros livros. Fazemos assessoria de imprensa, a Shirley cuida dessa parte. Tchau, amor, obrigado. Tchau. A Shirley cuida dessa parte e eu colaboro ali e tal, e além disso, Baixada Fácil, são três focos. É o Baixada Fácil, é o que menos... Baixada Fácil é a coisa do amor, é meio arrulho. Vou fazer rapidinho, já que tocamos nesse ponto. Eu cheguei em um lançamento da revista Rúlio de Poesia e sugeri a alguns amigos a produção de uma revista cultural para a Baixada Fluminense, isso em 2000, 2000, não, Aí o pessoal falou, não, não, vamos fazer um site que é mais barato, revista é caro, e eu sou de gráfica, eu sei que é muito caro fazer uma revista colorida. E eu levei a capa pronta, era Guia Cultural da Baixada Fluminense, acho que era isso. Aí levei pronto, pô, legal, mas vamos fazer um site. Aí a gente começou a fazer um site e tal, e daí o negócio evoluiu mais na frente para o Baixada Fácil, eu saí do projeto, do primeiro projeto, que surgiu a partir dessa conversa de fazer uma revista cultural, mas a intenção era de por que fazer a revista cultural e por que fazer o Baixada Fácil, a intenção é uma só, era, Márcio, faz um excelente evento cultural aqui em Caxias e contrata uma assessoria de imprensa, não é tipo, não, o Márcio não tem assessoria, tem assessoria, tem um trabalho legal e dispara para a mídia. Vai sair no caderno Baixada, Márcio. Então quem fica sabendo é quem mora na Baixada. Porra, caralho. Márcio, vai ali e comete um crime tremendo. Vai sair no mundo todo. No mundo todo. Caralho, Eduardo. Então a ideia era essa. Fala, porra, se a gente faz o que é bom. Olha só. Voltou. O cara faz. O cara faz o trabalho. O Maticongu, o Barrulho, o da cambalhota e sai para o espaço e volta trazendo um punhado de terra da lua, sem, dando peido, porque sem foguete. Sai no caderno Baixada. Sai no caderno Baixada. O nosso sujeito foi ali batendo no carro, xingou a filha do prefeito. Explodiu o caixa eletrônico. Explodiu o caixa eletrônico. Matou cinco, oito, dez. Coisa que só acontece na Baixada, né? Só na Baixada. Porque ele... Aí sai no mundo. Sai no mundo. Sai na capa do caderno principal, Zona Sul, Petrópolis, Niterói, fica sabendo do ruim. E o bom não. Porque eles não acessam o caderno Baixada. Eles não leem, não chega para eles. Isso não vai voltar àquela destruição da porra do centro e da periferia. Exatamente. Porque a gente, na cabeça desses pelassacos, desses loucos, a gente é periferia. Isso aí. Enquanto tiver o estigma, o nome periferia na história, a gente está fodido, cara. Isso aí. E você já viu quando o jornalista dos cadernos, digamos, entre aspas, os principais, já viu quando ele fala de crime na Baixada e quando ele fala de alguma coisa interessante no Rio? Quer dizer, eles estão reproduzindo a porra do... Eles sempre lembram... Foi em Nova Iguaçu? Não, foi na Baixada. Foi em Caxias? Não. Foi na Baixada. Foi em Belfor Roxo? Não, foi na Baixada. Quando é violento, foi na Baixada. Quando é bom, no Rio, por exemplo, aí eles vão dizer não no Centro Cultural Banco do Brasil e tal, na Casa de Cultura Lauro Alvim e... Não precisa dizer que é no Rio de Janeiro, não precisa frisar assim aí. Ah, foi em Campo Grande, mas não foi no Rio de Janeiro, entendeu? Teve uma chacina em Campo Grande, não foi no Rio. Agora, se foi em Caxias é na Baixada, se foi em Nova Iguaçu é na Baixada, em São João é na Baixada. Eles fazem questão de dizer que é na Baixada. Eu acho que o título fica mais bonito, né? Eu acho que está estabelecido na cabeça dos caras. Eu acho que eles nem aprendem nem desaprendem isso na faculdade, em nenhum lugar nenhum. Não, mas tem umas discussões na hora de você bolar um título, a coisa do... Claro, tem que vender. Tem que vender. E tem um fotógrafo, tinha um fotógrafo amigo meu que ia dizer que ele ia preparar no jornal O Povo, ele ia preparar o ambiente, depois que a polícia fazia o que tinha que fazer, a perícia, ele chegava, posso mexer? Pode. Aí ele ia lá, preparava para tirar a foto. Não basta tirar uma foto de um cara arrebentado, tem que montar essa foto para dar um ar legal para vender o jornal. E o título vai por aí, né? Sim, claro. E aí Baixada é forte nesse sentido aí, né? Porque tem essa ideia, esse pensamento antigo, encrustado, encrustado, né? Tem eleição no que vem, né? É. E aí? O negócio está esquisito. Caxias, tu vai apoiar quem? Olha, rapaz. Quer dizer quem você vai apoiar? Eu não tenho nada fechado, negociado com ninguém, porque eu nunca trabalhei fazendo campanha para a política. Não, 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 não. Não é isso. A pergunta é, Eduardo Ribeiro vai votar em quem para prefeito ano que vem? Bem, eu não sei se sabe por que, ainda vai começar a campanha. Vai votar Alexandre? Ó, eu acho que é um dos melhores candidatos aí, né? e um dos menos piores. É, porque tu pensa, por exemplo, o museu aqui, o museu da tecnologia legal, é um trabalho assim, alto nível, e só em passar ali, ver a alvenaria daquilo ali, a estrutura, isso te melhora a autoestima. Tu, pô, minha cidade está ficando bonita, isso é legal. Mas não resolve. Não, claro que não. Então, eu não, por exemplo, tem várias pessoas interessantes aqui, cada um tem uma ressalva, tem que estudar, tem que ver o projeto de cada um, analisar isso, por exemplo, tem candidatos aqui que a gente conhece, os de sempre, aí tem agora o Alexandre, o Mazinho, quem mais? Dalva Lazzarone parece que vai vir, né? Teve uma reunião lá do PT, não sei como é que vai ficar. o... Ah, mas a Sacravelinho no... O Dica, quem mais? Sei lá, na hora, parece um monte aí, né? Aí a gente acha que tem que ficar atento mesmo, ver a proposta de cada um, analisar. Caramba, desculpa, E proposta também não adianta nada, né? Porque o cara fala hoje que vai fazer... Agora que eu vi que tem uma rede social aqui, que a galera estava falando um montão de coisa aqui, durante a gente, a gente transmitindo aqui, galera, desculpa, eu não consegui dar resposta... Tomara que ninguém tenha me chegado. A tudo que vocês falaram aqui, porque na verdade, desculpa, gente, eu não consegui dar resposta a tudo que vocês falaram aqui na... Porque é muita coisa, na verdade, não sei se vocês perceberam, mas eu estou operando essa porra toda aqui, e eu estou entrevistando o meu camarada Eduardo Ribeiro. Opa! Então assim, vocês desculpem, Eduardo Ribeiro é meu camarada aqui, poeta ativista. Vocês desculpem se eu não dei resposta aqui à rede social, eu prometo que no próximo programa Buraco Cavernoso, que vai ser em qualquer uma dessas próximas quinta-feiras, quintas-feiras que a gente tem por aí, porque periodicidade não é o nosso forte. Está igual o barulho? Está igual o barulho? O barulho também? É que há dois anos a gente... Não, mentira. Eu vou tentar fazer o quanto você puder. Isso. Boa essa frase. Eu vou tentar fazer o quanto você puder. Boa essa frase. Está parecendo político, né? Pós-moderna mesmo. Não, vou fazer o possível. Mas eu sou pós-moderno. Então na próxima a gente vai ter um dinamizador aqui, uma pessoa que vai dinamizar essa bagunça aqui, para poder conversar com a galera que está online. Mas eu posso falar aqui, mandar um abraço para uma rapaz da que está on aqui. Tupan, Mozart Fag Saks, que eu não conheço. Uma galera... Tupan está online. Abraço para essa galera. O cara do Maticoambu. Olha, muito legal aqui, cara. Provavelmente foi o Heraldo que escreveu isso aqui, que é uma coisa que ele defende. E eu estou super junto, super a favor. Ele escreveu aqui, Servidores públicos para hospedagem e serviços. Isso é do caralho. Eu acho que foi o Heraldo mesmo. Foi o Heraldo, com certeza. Isso faz parte da... Tem aqui o Álvaro Gomes da Silva, muito bacana. Esse encontro de blogueiros. Mas isso aqui está... Blogueiro, está falando de blogueiros. Álvaro Gomes. Então, abraço para o Álvaro Gomes. Pensamento puramente progressista. Concordo com a senhorita aí. Gostaria de deixar aqui também os meus conhecimentos sobre servidores Linux, caso necessitem. Muito legal. Quer dizer, a galera estava falando aqui um monte de coisa. Só montar a máquina. Eu não consegui dar resposta antes, desculpa. Galera, mas é porque realmente, eu acho que eu cliquei no botão errado aqui. Agora que eu vi o botão aqui que está valendo. Eduardo, a gente vai mais ou menos fechar o programa. Ah, eu queria mandar um abraço aqui para o meu primo Silvinho, lá de Maceió, que está online aqui, está vendo a gente online. Silvinho, é nóis. Tem pouco que a gente não se vê, né, velho? Uma doideira. O mundo é doido, cara. O mundo gira, ele não para, velho. Mas estamos aqui. Chega aí, pô. Vem passar uma semana no Rio, pô. Tu não é profissional público agora, pô? Compra passagem aí, 200 contos. Chega aí, meu irmão. Vou te levar para dar um rolê na Lapa. Beijo para a galera de Maceió. Lucinha, chega aí, chega aí. Vou apresentar vocês, amiga minha. Essa é a Lúcia. Lúcia aqui do laboratório. Está aqui com a gente hoje, ajudando. Deu maior força, ajudou para caramba. Várias galeras, na verdade, ajudaram. Esse programa está acontecendo hoje. Mais uma vez, repito, a gente vai fazer o máximo de programas possíveis nas próximas quinta-feiras. Os programas serão sempre, se tudo der certo, as quintas-feiras. Mas a gente não sabe quantas quinta-feiras por mês a gente vai conseguir fazer. Certo, Lúcia? Se Deus quiser todas, né? Se Deus quiser todas. Se Ele não quiser também, a gente cai para dentro. Ah, tá, cara, o Henrique de Sá. O Henrique também, Henriquinho. O Henriquinho, um abraço para o Henriquinho. O Henriquinho está vendo a gente? Henriquinho, estamos juntos. Ele mandou aqui, está excelente, está ótimo. Vou separando tudo e já fez a interatividade. Deu uma pausa para... Deu uma pausa para valer. Simples assim. Parabéns. Bom, valeu, Henriquinho. Obrigado. Eduardo, estamos terminando o programa. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Você ter vindo aqui hoje. Pô, eu que agradeço. A gente começar, a gente recomeçar o Buraco Cavernoso aqui na FBF contigo. Legal, foi o primeiro depois que... Depois de... Tem muito tempo que eu faço o Buraco Cavernoso, né, cara? Eu tenho feito outros trabalhos como streamer, né? Se eu posso dizer assim. Mas o Buraco estava meio parado até porque eu estou fazendo faculdade, trabalhando também, é difícil, né? E foi um prazer ter você aqui com a gente. O prazer foi meu. Fiquei feliz com o convite. E com... E foi gostoso, né? De trocar essa ideia. Foi muito bom. Foi maneiro. Vai ficar gravado, cara. Está sempre entrando no tv.com.br e lá vai estar gravadinho tudo o que a gente conversou hoje. E a internet está tão boa, graças a... Sabe-se lá quem? Que não caiu nenhuma vez a nossa transmissão. A gente vai ter um clipe contínuo aí de uma hora e meia quase de transmissão. A gente tem agora uma hora e quinze mais ou menos de transmissão. Legal. Queria te pedir, cara, dá o teu papo aí, vende o teu peixe, fala o que você quiser para a câmera, tá ligado? Você está com ela aí agora? O que eu posso falar é que a gente trabalha para melhorar os processos nos quais a gente se insere de alguma forma. Algumas coisas a gente cai ali e vai escorregando. Outras a gente monta, é convidado e a gente está à disposição para colaborar no que for possível, divulgando as ações positivas da Baixada Fluminense. O Baixada Fluminense foi criado para isso, para divulgar as ações positivas e preencher um pedacinho dessa lacuna que a gente falou, né, do positivo e o negativo, que é priorizado para um lado e por outro lado não, né. Preencher um pouquinho dessa lacuna, pelo menos, se a gente conseguir um pouquinho já ajuda. A intenção é essa. É que as pessoas têm, assim, eu fiz faculdade em Botafogo, então não sei como é que é isso. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar que, não é o meu caso, mas assim, eu vi pessoas que eu sei ver isso em algumas pessoas. Tem vergonha de falar que moram em Caxias, que moram na Baixada. Então, e assim, eu nem culpo essas pessoas, porque o que elas veem na mídia é violência, é o pejorativo mesmo, o negativo da região. E eu acho que a gente, assim, não tem que ter vergonha de dizer que moram na Baixada Fluminense, que moram de Caxias, em Belfor Roxo. E assim, acho que o site é para isso, levantar a bandeira da região mesmo, falar assim, ó, aqui tem coisa boa também, tem um evento cultural, tem isso, tem aquilo. Isso é bom, então é começar a levantar essa bandeira da região mesmo, do positivo. Para a gente ter orgulho de sair da Baixada. E quando tem com a gente, se tiver material para divulgar, manda. Baixadafacil.com.br, né? Isso aí. Pode, 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 plugar aí, eu estava escutando bem ela ali. Deixa eu plugar para tu, peraí. Aqui, ó, perfeito. A camisa bonita dessa. Ah, porra. A camisa que eu ganhei. Eduardo, é... Vamos acabar o programa, então. Tem que, tem que escrever. Não, é, eu só vou acabar o programa agora, na verdade, porque eu tenho que começar a desmontar essa porra da porra que vocês estão vendo aqui. Se eu puder ajudar. Essa porra toda aqui que vocês estão vendo aqui, olha só. Coisa só, cara, olha aqui, quer ver. Deixa eu achar aqui o plano. O cara está com uma estrutura aqui, pessoal, que não dá para ter noção aí, que ele não mostra tudo. Mas equipamento espalhado aí, rapaz. É coisa... Você tem uma ideia. Isso aqui é muito legal. Essa porra dessa câmera. Não deixa eu mentir, né? É muito legal esse brinquedo. Muito bom isso. Cara, vocês estão de bobeira, mano. Eu nunca tinha brincado com um negócio desse, cara. Obrigado a galera da FEBF ao Henrique, mais uma vez, por ter, porra, contribuindo aí para... O Rodrigo, cara. Obrigado, Rodrigão. Olha só que legal esse equipamento aí, cara. Da FEBF que eu conheço aqui é o professor Mauro e o Paulo Manhart. Dois feras. Pois é, dois feras. Dois, porra. Sou fã desses caras. Não falta fera nessa faculdade aqui, cara. Aliás, é uma pena que pouquíssima gente da comunidade, do entorno, do bairro, conheça essa universidade. E aí, ó, a casa que tá aberta aí, não só chegar. Eu vi anos da minha vida protelando entrar aqui nessa universidade. Tá aí pra ser usada aí, né? E finalmente entrei assim e foi do caralho, assim. Ideias. Do caralho. Ah, legal, legal. Aqui, ó, a galera de Maceió, porque tem 12... Eu saí de Maceió em 96, né? Eu nasci lá, mas eu morei lá um tempo da minha vida. Eu saí de lá em 96 e nunca mais voltei. Então, eu tenho toda uma família lá. Então, tá aí a minha tia Lucila, né? Tá aí o meu primo Silvinho, Giovanni, amigão nosso, de nossa longa data. Galera, tô morrendo de saudade de vocês. Tamo junto, tá tranquilo. E é nóis. Vamos encerrar, né? Você tá quase sumindo lá. Não, na verdade, essa televisão, ela corta. Ah, tá. Porque ela é... A câmera é 16x9, enfim. Ah, maravilha. Mas vamos encerrar. Vamos encerrar, né, bicho? Vamos encerrar, tem que desmontar a chita porra toda agora. Mas tranquilo também, não montei tanta coisa, não. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi do caralho. Maneiro. A gente ficaria trocando ideia aqui mais umas 3 horas. Mas infelizmente eu tenho que começar de montar. Tem horário, é. Não é meu horário, é o horário da galera. Isso. Obrigado. De nada. Eduardo Ribeiro. Valeu. Puta merda. Foda, velho. Tamo junto. Tamo junto. Pra caralho, né? Essa porra aí. E é nóis. Nóis. Galera. Boa noite. Buraco Cavernoso. É... O máximo de quintas-feiras possíveis. A partir das 19 horas. Diretamente da Faculdade de Educação... De Educação. Diretamente da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Um campus da UERJ em Caxias. Pra quem não conhece, ó. Cara, passa no vestibular e vem pra cá que é mole. Quer passar no vestibular, neguinho? Cai pra dentro do livro, irmão. Cai pra dentro. Dá teu jeito. Não tem solução. Mandar um abraço pra rapaz da Dona Maticongu. Que foi do caralho. Ontem pra Bia Pimenta. Biazinha. Um beijo pra ti. Obrigado por ter jogado na rede aí. Um abraço pro Pablo Pablo. Meu sócio. Meu parceiro. Tamo junto. Um abraço pra minha mãe, pro meu pai. E pra Xuxa. E pra Angélica. E pro Fofão. Fomos, galera. Uhul. Valeu, Eduardo. Foi ali. Legal, legal, legal. Eu vou com o tio.